E aí E aí E aí falando da entreira E aí E aí a minha filha agora vocês não me escapam é é agulizado bastante traíra batendo a escapou do tio tips tem treininha batendo pequenininha Tinha uma sujeirinha Olha aí ó Vem comer o nosso feché de água escura barrenta Isso que escura Vamos ver se pegar umas pequenininhas aí rápido Tem um cantinho aqui que tem bastante traíra pequena Arati Margonça rolando meu líder aí Claro guria Vamos embora irmã Naviarra E aí Vamos ver se tiramos três quartos de irá correndo aí num cantinho pra mostrar a vocês e um trabalho dela E aí E aí E aí E aí E aí E aí Peguei a tolinha Não foi pra falar uma traíra Estava carregando a isca A gente já pegou a tolinha Esse peixe tão só aqui nesse onde tá entrando a água A balinha agulizada picadinha de fundo Colhendo ela na mãe Se eu tocar no fundo Tem que estar sempre sensível com a linha A gente já pegou E aí 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 Vai tirar uma tararira E aí Opa Pegou melhorar Pegou melhorar Pegou melhorar a coisa Bonita 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 traíra rapaz Pera das pepequinhas que tá saindo E salta Ó Que que tu dá pra essas traíras goto velho Acho que tu despeja os remédios dos boi aqui pra dentro um pouco Puxo bem forte Deixa ela Deixa ela carregar bastante aí Encheu a boca Abre a boca Tchê Bota na água que ela abriu a boca Abre a boca Tchê Bem mais simpática traíra Bem mais simpática traíra Cadê o Reshed? Cadê a isca? Sumiu Sumiu? Olha um pouquinho Tá lá adiante só a cabecinha dele No céu da boca Qual? Cazara é um demôniozinho Vamos soltar Traíra Deixa ela correr bastante Botou lá no céu da boca Eu ia botar ela mas daí Desisti Tchê 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 Ah, mais uma trairinha. A tia pescada é soft, é bonda, velho. Senti que ela bota a isca na boca. A trairinha é bem pequenininha, mas é o que tá rolando, hein. Tava com isca grande, pouca ação. Viu que elas estavam caminhando, elas saiam do barro no chão, assim. Eu tava botando uma soft. Vou botar uma e-shed. Tá aí, ó. A água tá escura. Mais uma trairinha pra vocês. Para, tia. Para, tia. Para, tia. Xca. Vai-te embora, irmão. Vamos ver como é que tá a isca depois de três trairinhas. Eu já tinha usado essa isca, tava sem olho, faz horas. Isso aqui é um material soft, belaz, ó. Rabinho inteiro. Tudo zerado. Vamos tirar mais um. Ó, ó, bota na boca. Puxa. Era pequena. Puxa. A isca é inteligente. A isca também é inteligente. A isca, ela disparou na linha, ó. A fisgadinha do tio Tibis, ó. Offset pra baixo. Pra baixo. Entrou nos queixos. Deixei ela carregar, carregar. Vai-te embora, irmã na vieja. Ah, a isca passou pelo snap e não cortou. Isso que é o material mais soft. Não tem dez minutos de pesca já, três trair. Vou botar de novo. E vamos pegar mais umas duas, três aí, correndo. Dá-lhe, filho. Que a tua vai por cima, a minha vai por baixo. Ai, que tu é assarada, é rápida. Ó, bota na boca. Errou. Tu não viu atirar a tarela longe aqui? Olha aqui. Pegar uma tareirinha pra trás aqui, então. Trabalhando, só trabalhando com a toquinha do Bandevar. A janela sobe, afunda, sobe e afunda. Lãozinho lastreado da Monster mesmo. Três barra zero, quatro barra zero. Tá tranquilo. Aí, deixei correr um metro, pá. Isca soft, bem softzinho. Ó, você foi a tareirinha. Bem pequenininha. Ela andou dali até aqui, assim, com a isca na boca. Vai, gurizada, é shed. Vamos trocar de ponto. Vamos ver se consigo mais alguma tareira aí pra completar o vídeo e vocês. Como é que eu tô contigo não tá azarando? Eu usaram isso aqui pro lado, olha lá. Dá uma folga na linha. Aí, ó. Opa. Ah, não, que eu peguei uma palometa de soft. É a cabeça de soft. Até palometa e a soft zero, né? Nem fudir. Pescando de soft e as palometa aqui. Banalizada. Acho que o vídeo vai começar a terminar. Próxima que entrar eu fico sem isca. Trouxe só uma. Depois só tem jota strike. Dá pra usar ela também. Vamos embora a supera. Ai, palometa. Não. Terminou minha pesca de isca soft. Não, segue tudo. Sim. Eu vou pegar outra palometa. Vai ser de topo de soft. Ah, é um amor. Ainda mais pescar de soft. Não sei como é que eu peguei aquela ali sem destruir a soft. Essa não era palometa, eu acho. Não me cortou a isca. É atrair. Não tem que atrair, mano. Bota lá, charco, hein? Vamos ver se pegar uma essa atrair. Ih, palometa. Eu tô pedindo pra cair aqui. Se o pezinho fizer assim... Fazer uma casinha. Vai pescar, guto velho. Foi traíro, eu acho. Não cortou. Ah, não. Chega lá esse toco de isca. Esse toquinho de isca não chega lá. Tentar pegar uma palometa com um toco e bota outra. Outra soft pra elas comerem, né? Ó. Outra palometa. Ah, trancou ali, escapou. Tem mais uma palometa de isca soft. Vai. Taurou a isca. Mandar já de novo. Com um toquinho. Deixa eu chamar o fisgado um toquinho de soft. Pegar uma palometa. Ah, errei de novo. Tragar nos pau. Terminou a isca, guto. Ficou só a cabeça. Olha o primeiro arremesso da J-Strike. Entrou uma traíra aí. Pra seguir, pra completar o vídeo de vocês, de soft. Essa aqui já é perigosinha levantando a vara. Parece que tá com a cobrinha na boca. Parece que tá com a cobrinha na boca. Traíra. Com a J-Strike na boca. Deixa eu soltar a irmã na vieja. Outra pro teu habitat. Defendi já as palometas. Adoro ficar onde tá entrando água ali pra comer a traíra também. Mas tendo a palometa ali, não adianta teimar. Vai ficar assim, escapou soft. Só se for com plug. De plástico, de ABS. Vamos ver se sai mais uma traíra. Não era palometa. Ainda vem. Tá bem. Parecia traíra. Vamos ver se tiramos ela. J-Strike. Tô tomando uns piques aqui. Errou. Ah, era a palometa. Já atorou o rabo da isca. Tem uma paulada aqui, ó. Dourado com medo na beirada, olha lá. O que é que ele botou umas palometas pra fora, né? Eu vi um troço amarelo igual uma palometa fora da água. Agora peguei. Peguei a traíra. Traíra boa, empresário. Traíra boa. Não, pequena. Pequena. Estrela velha do Guto Braba que dói. Ah, escapou. Guto criou umas traíra braba. Olha as pancadas palometas. Deixou já sem o rabo a isca. Quase cortou. Perdi uma traíra agora. Vamos tentar pegar mais uma aí pra vocês. Palometa, palometa. Ficou duas palometas. Já fiquei sem rabo. Tentar tirar uma traíra. Com enxete sem a pontinha do rabo. Agora entra outra traíra. É pequena. Pequena e braba. Estrela braba do tio Guto. Puladeira, achei. Não sei se está vivendo alguma coisa. Ah, você foi a outra tela. Mais uma traíra no pedaço do T-Shed. Sem a colinha. Mas ele ficou como um lambarizinho. Faltava só uma colinha aqui. Vamos tentar pegar mais uma. Peguei. Agora não vai me escapar, tia. Cortadeira d'água, ó. Pula, pá. Pula aqui em mim. Opa. Mais uma traíra. Mais uma trairinha. A Jot Strike, por exemplo. Aê, curiosidade. Vamos tentar pegar mais uma. Só para encher mais o vidro e traíra para vocês. Porque eu gosto de ter bastante peixe. Vamos botar mais uma, então. Palometa dando no meio da minha isca aqui na frente. Ó, curiosidade. A Sept. Arremessando um pouquinho da Isca Soft. Muito boa a carretera. Top, top. Pouco entra o dourado, não dá aqueles loucos. Errou, palometa. Outra. E vem, vem. É, quando vem, vem, vem. Botando também, cara. Peixinho vinha, vinha. Dando, 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 dando. Eu tenho uma branca. Vamos colocar uma branca. Ver se vai ser a mesma eficiência. Opa. Passado, né? Ah, aqui eu estou apropriado. Cadê Soft? Não sei se elas vão vir em cima. Vamos botar uma branquinha aí, Gustavo. Eu não vim comer as iscas tudo. Vamos ver se vai dar diferença na água suja. A branca. Outra usada, já está até sem olho. Vamos ver o que vai sobrar da branquinha aí. A boca das palometas do tio Guto. Ah, não. As palometas da minha branca. É. Tomara que seja tambica, eu vou não cortar ela. Não, não cortou. Tambica. O que é que é a voz da experiência, né? Olha a escaminha dela na ponta do anzol. Tomou uma atristadinha. Ah, ia roubar a tambica. Não basta roubar a piava, ia roubar uma tambica. Tá. Está pegando mais de revés que eu. Ah, não, mas olha aí, hein. Traíra e palometa também. Atoraram. Vou largar ele de novo. O firme é forte, os herdeiros são poucos e a metade é louco. Vamos gastar softness palometa. Deve estar um caco. Ah. O palometa tinha batido já. Tá só o toquinho. Dele palometa. Na soft. Agora é isso aí. Ah, confirmadinho. É, mas que eu tirei lá na bocada dela. Vai pular. Aí, gurizada. Mais uma treininha boazinha já. Na Jot Strike. Lá da bocada delas, né? Olha, o Jot Strike está lá dentro. Vamos soltar mais uma. A gente vai embora no maná viajá. Para comemorar, guto velho. Vamos botar uma soft nova. Tem mais uma aqui. A última Jot Strike. Aí, quando terminar ela, eu fecho o vídeo. Outra usada já, sem um olho. Ó, vou botar um toquinho aqui, ó. Para quem chia, se o cara largar um toquinho de soft dentro da água. Os que chiam é os que largam um saco de lixo na rua, nos rios, quando há campo. É os que vêm querer chear com o cara que cuida. Porque derrubou um pedacinho de linha, porque derrubou um pedacinho de soft no chão. Que em cinco dias está derretendo no sol. Desgraçado. Ó, na boca do treino. Ó, cruzou o barranco com tudo. Vem cá, traí. Vem rápido, senão as piranha te mordem. Te come. Vem cá, tchau. Não refestela muito. Nossa, frigadinha do cara aquele, né? Para quieta. Para de morder, meu. Minha isca. Ah, vamos agarrar com isca e tudo, meu. Vamos embora, irmão, na viajar. Ah, ela veio correndo pra cá, não dei conta. Essa era boa, né? Ela veio correndo pra cá. As softs da monstra estão fazendo tender hoje. Só eu que grito aqui. Peixe, fechão. Vamos nem desligar a câmera agora. Ó. Errou. Não veio atrás. Isso não era pra lometa e arrancou a cola. Não. Você mordeu? Ficou mordido que não tá pegando nada do seu treino lá. Não vim pegar nada. Não vim pegar nada. Ah, tá. Ah, eu abro a lavageira. Isso que o Guto velho não tá me motivando aqui do lado. Senão o Griteiro tava comendo. É. O Guto velho tá mais calmo hoje. Senão o Yaha Yuhuhu tá agarrado. Pesca quieto. Eu te dou agora eu pegar mais uma e tu pega uma daí. Vamos fazer assim. Uma de canhoto? Cada um pega uma. De canhoto? Enquanto as palometas eu não destruí. Não. Não. Não nem era. Tá igual a minha isca. Isso é coisa de gente que é ruim. É. Isso é coisa de chinelo. Fazer isso aí. Tá, agora eu pego uma e tu pega uma, Guto velho. Não. Eu quero pegar uma de canhoto. Tá. Tá. Mas ela tá correndo pra cá. Toma, agora é a tua. Perdi uma. Me filma. Tu não me mete aqui nesse meinho que é só as palometas. Fica tranquilo, deixa pra mim. Tá, tem um negócio ali. O que? Como se fosse bateria fraca. Tá, uma traca. Pera aí. Vem aqui comigo. Deixa eu olhar o Guto velho. É, o Guto velho vai com a... Com a vara do lado errado. Eu trabalho com a esquerda e ele é canhoto e trabalha com a direita. Os dois certos. Aí ele vai tirar uma traída agora pra minha isca. Não, é só a palometa, Guto velho. Já pesquei aí, tem água entrando. É palometa, essa canga, tinha de pá ali. Gastei duas soft aqui. Ah, de todão, esperou demais. Na boca dela. Gastei o Guto velho? Ah, você perdeu nas mãos. Ele foi levar a mão do lado errado, não tinha manivelo. Ninheira pura. Posso meter a ninheira? Mete a ninheira. Tá liberado. Tá liberado. Não, não, vai fazer de ponta trocada, que nem o Alexandre. Vai ter vindo em trabalhar com a carreta esquerda. Não é fora da beirinha, tem que arrastar ela quase lá embaixo. Já perdeu a tua, Guto velho. Ó. Sale. Falou do meu guascasso de antes. Tá ali, ó. Tem uma corretinha de blanda. Agora foi, seu guascasso. Aqui ó, puta que pariu. Ah, cabulou só. Invertido, cara. Tô virado num caco. Vou largar isso aqui. Dá mais um tiro só. Mais um tiro. Escolhe o ponto, então, do último tiro. Ah, igual os outros. Como é que eu vou? É aquele último tiro de sempre, que não termina nunca. Não era pra ir, né? Não era tambico. Era tambico, eu vi que cruzou uma amarelinha. É muito feio, né? Ó a mãozinha. Até agora tá bonitinho, rapaz. Só tranquilo. Ó, topo, levou. Topo. Ah! Tá com a mão meio cagada. Tô com as mãos cagadas. Fechou, mas tu pegou o que? Três, praticamente, quatro.